Amém. Amém. Quando vocês passam, peguem sua bíblia rapidamente e vamos lá para o capítulo 8, versículo 14. Amém. Amém. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por quê? Não recebe o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebe o Espírito de atenção baseado no qual clamamos a papai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, ou herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Pastor Jorge, orou? Glorifique-se o Senhor com suas palmas, por favor. Amém. 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 Também, o que cuidaレas é nesta noite é sobre direitos e deveres dos filhos de Deus. Nós temos direitos porque somos filhos de Deus. Temos deveres Porque nós temos a Bíblia Como a nossa única regra Que vem e controla Então, nós só podemos Requerer os nossos direitos Se cumprimos Com os nossos deveres E é próprio Dos filhos de Deus Obedecer a Deus Porque melhor é Obedecer do que Sacrificar E os filhos de Deus Terroquente não é filho de Deus São criaturas Criaturas de Deus São aquelas pessoas Que ainda não tiveram Um encontro salvador Com o nosso Senhor Jesus Cristo Mas Pela misericórdia de Deus A graça de Deus Há de alcançar Estes corações E a sua misericórdia Há de alcançar Há de alcançar Porque É plano de Deus Que todos Venham ao pleno conhecimento Da verdade E aí Mas nós que somos Filhos de Deus A palavra do Senhor Diz que ele veio Ele veio para o que eram os seus E os seus Não receberam Mas todos Trocaram por um ladrão Eles pediram A sua crucificação Mas nós Que servimos A um Cristo vivo Que temos A esperança viva Sabendo Que ele veio para o que eram os seus Os seus Não receberam Mas todos Quando receberam Temos o poder De se tornarem Filhos de Deus Aqueles que creem em seu nome Os tais não nasceram Da carne E do sangue E da vontade De varão Mas nasceram Da vontade De Deus E Deus então Ele assumiu A responsabilidade De nos fazer Filhos de Deus E enquanto aqui Nessa terra Estivendo Ele vai nos sustentar Amém E aí Também O irmão Está em Gás 4 Vai dizer assim Para Aprender Que tudo Acontece Na hora De Deus Não é na nossa Hora Na hora De Deus E a Bíblia Fala em Gás 4 É que Vindo A plenitude Do tempo Deus enviou Seu filho Nascido Mulher Nascido Sona Leia Para Nos servir De toda Iniquidade E adquirir Para ele E nos fazer Filhos Para nós Amém Então nós somos Filhos de Deus Nós estamos Registrados No cartório De Deus Como Filhos de Deus O meu nome E o seu nome Está lá Deus então Passa A partir Que então Nos Proteger Conforme A irmã Doutora Simone Deu esse Testemunho É porque O anjo O Senhor Acampa Ao redor De um Tem E os Vida Pronto Por que Porque Temer a Deus É o dever De todo Homem Então Tem pessoas Que temem a Deus Tem pessoas Que não temem a Deus Aquelas pessoas Que não temem a Deus São filhos Bastados Mas nós Que tememos a Deus Nós somos Filhos Protegidos Do Senhor Amém E como Filhos De Deus Nós temos O direito O direito De ser direito Concedido Na cruz do Tovaro De derrotar Os nossos Inimigos Sabendo Que somos Filhos De Deus Amém Nós temos Nós temos O direito De derrotar As dificuldades Que surgem À nossa frente Porque nós somos Filhos Queridos De Deus Amém E aqui Diz o seguinte Ó Não pode Haver espaço Na sua vida Para derrotar Jesus Nunca foi derrotado E deseja O mesmo Para nós Amém Nós enfrentamos Uma aparente derrota Mas não é derrota Porque A nossa vitória Vem do Senhor E a vitória Que vem do mundo É a nossa fé Então Meu querido E amado Irmão Eu quero que você Aprenda nessa noite A entrar Nos armazéns De Deus E buscar Aquilo que te pertence Por direito Olha só Sabe por que Paulo conseguiu Suportar Tantas dores Sem ser derrotado Porque ele era capaz De afirmar Senhor Posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Amém E no original Ele dizia Senhor Eu posso Todas as coisas Em Jesus Que ele me fortalece Ele não falou Senhor Eu posso 50% Eu posso 90% Eu posso 99% Não Meu carinho Meu querido Irmão Ele falou Posso Todas as coisas Daquele que me fortalece Quem me fortalece É Jesus Quem me fortalece É Jesus Nós não somos Prágio Nós somos Prágio Mas Prágio não Porque Deus A vida em nós E é Ele Que nos dá força Para viver As dificuldades Neste mundo As quais Nós enfrentamos No nosso Pernaria E levantamos A bandeira De vitória As pernas De vitória Porque Os confiei em carros Os confiei em carros Mas Pai 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 a causa para Deus e não nem recolhe porque eu sei em quem eu creio o Cristo que é poderoso para guardar o meu meu forte até aquele dia é igual a subindo o homem, nós temos em Deus o Deus maravilhoso o Paulo fala do Senhor sempre que a glória espera o Senhor quando nós estivermos aqui nessa terra nós passaremos por algumas aflições mas o apóstolo Paulo fala em Romanos 8 e 18 que as aflições desse tempo não só para contar com a glória do porvir que em nós pode ser revelada porque a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus e as maçaneiras que moram em torno de coração para os alegrados que o refém é o peito de glória nasce de glória e a glória e as aflições do que é o Senhor essa glória a glória eu falo de uma glória que está a luz de mim essa glória até a glória que o Senhor e as pessoas querem nos derrotar as pessoas querem nos trair que Ele nos é a quebrar para as suas Mas a glória de Deus Ninguém pode tirar Porque a glória de Deus está dentro de nós E aqui Eu falo Senhor Esta dentro de mim É a manifestação de Deus Todo-Poderoso E nada se compara A essa glória Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Você sabe o que você tem dentro de você? Glória a Deus É o que você tem dentro de Deus O Espírito de Deus está dentro de nós Amém Você é templo do Espírito Santo Você é morado de Deus Você é carne de Deus Por isso que eu creio em morte Irmão, não tem derrota É vitória, não tem derrota É vitória Às vezes o inimigo quer correr na barreira Diante de você Você, irmão de Jesus, supera essa barreira Porque você está convicto Que não tem derrota Não tem derrota É vitória Por Deus Aleluia Jesus Posso suportar qualquer teste Podemos suportar qualquer teste E Tiago, capítulo 1, versículo 12 Para o Senhor Bem-aventurado o varão que passa pela provação Porque uma vez provado Receberá a coroa de Deus A qual ele prometeu Para que esse é o homem Meu querido Quando você passa pela prova Você é provado E você, de repente Recebe a coroa de Deus Que é feita a promessa E você, de repente Amém Eu falei para o Senhor Posso suportar qualquer teste Qualquer provação De todas as circunstâncias Porque sei que não serei devotado E aí A pastora escrevendo Mas de nós E fala assim Porque Deus Não nos deu Um espírito de covardia Mas de temor De fortaleza E de moderação Sabe por quê? Nós não temos medo Porque o verdadeiro amor Lança fora todo medo Nós temos coragem Mas a Bíblia diz Que nós temos prudência E sabedoria De agir com calteras Em todas as situações As quais nós enfrentamos Não olhando Para as circunstâncias Que estão diante de nós Mas olhando para Jesus O autor e consumador Da nossa fé O qual que eu não gosto Eu vou propôs Desprezou a força Subou a cruz E assentou-se A testa Por todo o amor de Deus Lá em Romanos 8 O pecado diz Que por nós É interessante Amém Amém Jesus Nunca foi Deu Estar Até um livro Senhor do Senhor A vida de Jesus Tempo de Jesus Na cidade de Jerusalém Quando Jesus Foi preso Eles entregaram Aposto de Pilatos Aposto de Pilatos Queria ficar Livre de Jesus Então ele manda O pai Herócio Para dar necessidade Aquele dia Sabe o que ele fez Herócio queria ver Jesus mesmo Quem não quer ver Jesus Queria ver Jesus No encontro No encontro Nesse homem Crime algum Devolveu Para Pilatos O que Jesus fez Até naquele dia Eles estavam brigados Com o outro Eles Reconciliaram Amizades Até na prisão Jesus faz milagre Amém Do reino Do reino Do reino Do reino Do reino Do reino Crucificam Crucificam Pestão E eles Amém O seu sangue Levaram Jesus Para ser crucificado Quando Jesus Foi crucificado Aconteceu O primeiro Carnaval Na história Porque Depois Jesus Subiu A via Dolorosa Especeram Fazer O pesto Aí Isso acontece Satanás Toda a sua Curiola Alegra Saltaram Mas Ao Terceiro De lá Jesus Ressuscitou Glória a Deus Para vergonha De Satanás E para Glória De Deus Nosso Pai E esse Jesus Respeca Um dia Totalismo Todos os joelhos Se dobrarão Diante dele Totalismo Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Jesus Não veio Deu Dado Ele Foi Gordo Se apitado Ressuscitou Deu Terceiro Dia E a Vitória É Nossa Amém Glória De Deus Uma vez No lugar De um Camaral O camarão Procidava Dando uma Cargarada Para poder Se levantar Porque eu Fui uma Perdição Uma pessoa De espírito Alegre Aí A minha esposa Ali Sabe Quanto dia Estou dentro Da minha Casa Aí Depois O que eu Não faço É cantar Ele é a Bíblia Aconteceu O seguinte O cara Falou Você é rico Ou você é Bom Por que? Você só fica Rindo Eu não sou Boito Eu nem sou Rico Eu tenho Jesus No meu Coração E a Bíblia Diz Que a Alegrinha No meu Coração A Formos Ele nunca Mais Falou Lado Comigo E passou A me Respeitar De uma Forma Extraordinária A partir Daquele dia Sabe Por que Nós temos Alegria Nós não Somos Palhaço O palhaço Vive no Brincadeiro Jesus Nos colocou No pódio Amém Jesus Nos colocou No pódio Aí As pessoas Mesmo Entendem O nosso Destino De vida E aí Jesus Sabia Que o Pai Como Coelho E Me daria Vitória No tempo Certo Deus Deseja Que você Pense Viva Fale E Seja Como Jesus Amém 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 Pastor Senhor Jesus É O apóstolo Paulo Lá em Como é que chama Eu esqueci o Levado O endereço Escuta aqui um pouquinho Lembra Achei Nessa O endereço Que eu vou falar aqui Aí acontece o seguinte E o Paulo Falou aqui Assim Seja 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 imitador De Deus Como filhos Amados É Versículo 1 Depois Apóstolo Em O O Seja Seja imitador Como eu E Cristo Sou Nós temos que ser Imitadores De Jesus Amém Então Deus Então Deus quer que nós Pensamos Falemos E vivemos Conforme Jesus Viveu Ele quer que você Enfrente as lutas da vida E veja Com o poder De Deus Que está em você Amém Vamos ao pé Deu Só para mostrar Para você Aí A Bíblia diz assim Ó No capítulo 10 Versículo 19 Eis que Buscou o poder Para alcançar Serpentes Subiões Toda forma Puxa do mal E nada Buscará Dando algum Sabe o que acontece Quando a serpente Amassar A bola Vem Quando você Vem cá Na cabeça dela Porque o poder De Deus Tem em você Amém Amém Aleluia E assim Deus quer Que você Vida É na vitória É na bênção Vida no fundo A vitória Glória a Deus Glória a Deus As almas Com as quais Lutamos Não sobre elas Apóstolos 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 Falou lá Isso Por isso Que é o Versículo 10 Versículo 4 As almas Das nossas Milícias Não são canais Amém Amém Direitos Sabe como você A joelha A joelha Diante do pai Satanás Sai morrendo O problema Vem embora Ele pega As patacolas Cheia E some Da sua vida Porque o creme De joelho É melhor Que o guerreiro Coloca um canhão Na mão Com a pistola Na mão Como o fuzil Na mão Porque quando o creme Ele ora a Deus Os céus creem Abra a janela do céu E a bênção Chega A senhora Amém Obrigado Para Deus Uma vez Aos 15 anos Da casa Ele teve O problema Grátis Eu não sabia Como resolver Eu saí da minha casa Cheguei aqui Da igreja E disse Na sete da manhã Estava uma época De chuva E terça Eu estava orando Nesta posição Aqui Que era Ponto de madeira Estou orando ali E apresentei Os meus problemas E disse Senhor Eu já não estou Suportando Mas Estou te falando Diante de Deus Estou inventando Longe de mim Aconteceu Ser Longe de mim Ele está Mas sabe o que acontece De repente Eu vou a mão Em cima De mim Estava na minha cabeça Eu pensei Eu pensei que era Irmã Geladora Mas naquele dia Ela não veio Quem te colocou a mão Na minha cabeça Conhece? Conhece? E não aplauda ele E de repente No decorrer Daquele dia As quatro lutas Que eu estava inventando Foram resolvidas Amém Amém? Porque a sua luta A sua dificuldade A Bíblia diz assim Senhor Lançando sobre ele As vossas sociedades Porque ele tem Cuidado De nós Se Deus não cuidar De você Outro não pode cuidar Mas é ele Que o Deus Amém Quando você, um amigo, um ente querido enfrenta alguma doença, você pode ordenar que ela desapareça na certeza que você é filho de Deus. E que o poder gerador de vida, fruto do Senhor, mas está em você. Quando passar problemas financeiros, igual falei aqui agora, não fique em pânico, não perca o chão, tentando uma saída, porque quando não há de madrugada, nem à noite. Olhe, pela madrugada, a Bíblia diz assim, eu amo os que me amam, quem me busque de madrugada, me achar. Amém, Jesus. Eu quero falar, não apagouem, a Bíblia diz assim, eu aqui é traio, sabei que eu sou Deus. Amém. Amém. Para Deus, aleluia. Aqui é traio, sabei que eu sou Deus, que o nosso Deus é dono do ouro, dono da prata. Amém, Jesus. Tudo bem, Deus é a religião, nós direto, Deus é a propriedade das produções, é Ele que me manda. Amém. E aí, em frente à crise, com fé e confiança. Eu falei aqui, eu vou contar, eu vou recrutir. Toda crise, todo conflito, é passageiro. Amém. Amém. Sabendo que é o mesmo Jesus que operou a maravilha lá da Palestina, o mesmo Jesus que ressuscitou o lábio, o mesmo Jesus que deu saúde para o paralímpico afaraú, o mesmo Jesus que abriu os olhos do céu para o meu. Eu tenho uma notícia para você nesta noite. Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz na sua palavra, onde tiver dois ou três que eu ligo em meu nome, eu estou no meu nome. Você não está aqui, irmão, na igreja. Você está aqui, não está aqui, irmão, no pastor. Você está aqui. E aí, irmão, na igreja. E aí, irmão, na igreja.